Agora são 13 e 14 da manhã, vocês viram o vídeo, né? Deixa eu colocar aqui. Oi, eu sou Luziana Lali Brássico e eu vou mostrar agora pra vocês o nascer do sol, pouco depois do dia mais longo, é a quiminha de montão, aberta a camada, né? Três horas da manhã, 13 e 15, já tá começando a nascer, ou seja, só foram três horas, né? Porque o sol terminou mesmo de se pôr a meia noite, né? Eu gravei 11 e 45 por aí, pra não ficar muito longo o vídeo, mas terminou a meia noite. E temos aqui, né, 13 e 15, deixa eu andar dentro aqui pra vocês poderem ver. Eu podia gravar ali, mas Lali não, que ele nasce, ele nasce do lado de cá, que também tá chorando aqui. Aí ele tá nascendo. Vou abrir a porta ali pra vocês verem, embora vocês iam dizer, tá é doida, é noida a rua assim, tá? Tá 14 graus agora, oiê, minha linda, o sol tá acerta. Os passarinhos tão cantando bem baixinho, tem ali que o sol nasce, perto da casa do vizinho. Aquele lado ali todinho, aí. Aquilo ali é uma lâmpada, nem o sol não, né? Ele ainda tá escondidinho, mas já tá nascendo. Aí, deixa eu... Vou mostrar o lado de cá. Aqui desse lado tá escuro. Tem gente com a árvore de Natal ligada, mas hoje é 21 de junho de 2021, né? Natal não é, porque eu vou deixar as árvores de Natal ligadas o ano todo. Ali, ó, a estrelinha ali. Eu não sei onde é que tá a lua. E ali, o sol nasce, desse lado. É o oeste. Então, é isso. É o vídeo curtíssimo. O céu quase não teve estrela hoje. Tá, né? Nem lá pra vocês verem, tão pequena que tá. Aí, estou. Aí, não vem linda. Deixa eu parar pra ver se dá foco, né? Não dá foco. Então, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus.